Quando eu comecei a praticar essa alimentação, me facilitou muito entender esse meu equilíbrio, né? Esse meu ponto de inflexão. Eu adoro comer, então eu vou fazer pratos e pratos de arroz e feijão e ficar feliz e comer com banana e tudo mais. Mas existe um limite que o meu corpo aguenta. E esse limite, eu consigo sentir ele muito facilmente, porque como a alimentação é integral, ela é saciante, ela te preenche, ela te nutre. E realmente, depois dali, você não consegue comer. Então, eu não consigo comer um prato, uma montanha de comida super nutritiva, em demasia, né? Além da minha conta. Então, quando eu chego naquela conta, é muito claro pra mim. E eu já tive, né? Eu tenho um histórico de compulsão alimentar, eu era capaz de comer uma loja de conveniência, se fosse necessário, na época. E esse limite nunca chegou com produtos processados. Esse limite nunca chegou com alimentos que são industrializados, refinados. Então, eu era capaz de comer um saco inteiro de pão de forma com manteiga e é isso aí, sabe? E hoje em dia, eu não consigo nem imaginar comendo isso. Mas, na época, eu comia e comia um saco inteiro de pão. E mais do que estivesse na casa. Então, você não consegue fazer o mesmo com um prato de arroz e feijão. Você não consegue comer três pratos de arroz e feijão. Então, praticar uma alimentação integral, uma alimentação natural, ajuda a gente a entender esse nosso equilíbrio. Esse nosso autoconhecimento é muito facilitado quando você pratica uma alimentação que não é tóxica pro seu corpo.